Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, mais um dia, mais um momento de um agradável encontro com você aqui no Cabeça Pra Cima. Sempre conversando e trazendo pra você assuntos bacanas que informam, que orientam, que edificam a sua vida. A gente fica muito feliz de poder pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv chegar até na sua casa, chegar até você, onde você estiver, com uma programação saudável, uma programação que abençoa vidas. Obrigadíssima a todos vocês que têm participado conosco da programação, que têm nos alimentado com informações, que têm nos estimulado com a informação do quanto a programação da Boas Novas abençoa a sua vida. É muito bacana receber a sua mensagem, receber a sua solicitação de tema, pra que a gente possa debater aqui no nosso programa. E aí, eu reforço, né, se você quer ver qualquer tema sendo debatido aqui, é só mandar pra gente. A gente vai conversar, nossa produção vai trabalhar em cima, vai buscar especialistas e a gente vai conversar com você. Ajudando você a refletir, ajudando você a ter informações sobre aquilo que você quer. Obrigadíssima a você, semeador de Boas Novas, que permite que nós possamos estar aqui, fazendo cabeça pra cima, com toda a programação da Boas Novas. Você faz toda a diferença, você, mesmo que você já saiba disso, nós queremos a cada dia reafirmar isso aqui juntinho pra você. Por quê? Porque nós acreditamos que quando a gente fala, a gente tá abençoando, a gente tá reforçando. É tão bom a gente ouvir que a gente abençoa, não é não? Eu fico feliz quando recebo essa informação de vocês. Então, quero dizer pra você, semeador, que você é uma bênção. Uma bênção pra Rede Boas Novas, você é uma bênção pra todos os outros telespectadores que assistem a nossa programação. Porque é pela sua oração, é pela sua contribuição que nós podemos estar 24 horas por dia no ar, 7 dias por semana, levando uma programação saudável, falando do amor de Cristo pra todo o Brasil e pra todo o mundo. Que Deus abençoe você, que Ele continue mantendo acesa essa chama no seu coração de poder semear no reino de Deus, de poder divulgar as boas novas de Cristo pra todo o mundo, como Ele mesmo nos ordenou. Você que ainda não é um semeador, reforço também, fica aqui o nosso desafio. Você pode fazer parte disso, você pode nos ajudar, você pode fazer parte do exército de semeadores de boas novas, orando ou contribuindo com aquilo que você quiser, com aquilo que você achar que vale a pena contribuir. Nós não nos importamos com valor, sabe por quê? Porque mesmo que você contribua com um real, o Senhor Jesus é que vai usar esse valor e Ele vai transformar. E um real na mão dEle pode alimentar milhares de pessoas, pode significar muito. Portanto, se mova, contribua, liga 212-6300 ou entra no nosso site www.boasnovas.tv e venha se tornar um semeador. Seja bênção, seja bênção, seja luz aonde você estiver, quando você abençoa vidas, naturalmente você também é abençoado. Nós contamos com você, 212-6300 ou www.boasnovas.tv. São caminhos seguros para você se tornar um semeador. E aqui o que nós podemos fazer, o que nós já fazemos e continuaremos fazendo, orando por você, para que o Senhor te abençoe e te guarde, seja qual for a situação e qual for a circunstância. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele te dê paz, muita paz. Obrigadíssima, semeadores e queridos telespectadores. Hoje a gente vai conversar com você sobre um tema muito importante. Um tema que, na verdade, tem impactado a nossa geração e que Ele é capaz de impactar outras gerações. Você sabia que tudo que uma mãe, todas as substâncias que ela consome durante a gravidez, afetam o bebê que está sendo gestado? Consequentemente, o uso de drogas durante a gravidez. Ele tem impactos muito fortes, tanto no desenvolvimento da criança, quanto no desenvolvimento da mãe. Quais são as consequências do uso de droga durante a gestação? E mais, e talvez o mais importante, como que nós podemos ajudar uma mamãe grávida e que é dependente químico? Esse é o nosso tema de hoje aqui no Cabeça Pra Cima. Queremos refletir sobre isso e temos especialistas para nos ajudar com informações e com também reflexões. Começamos com o nosso informativo e já já eu reencontro vocês. Todas as substâncias consumidas pela mãe, saudáveis ou não, têm efeito sobre a criança que está em gestação. A placenta tem, entre outras funções, filtrar alimentos presentes no sangue da progenitora e que poderiam ser prejudiciais. Acontece que o órgão não filtra tudo. As drogas presentes no sangue da mãe atravessam uma membrana fina que separa o sangue da mãe do sangue do feto. Os entorpecentes utilizados durante a gravidez podem afetar o embrião de várias maneiras. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 90% das mulheres grávidas fazem uso de medicamentos controlados ou de venda livre, drogas sociais ou ilícitas. Os remédios e os tóxicos são responsáveis por 3% de todos os defeitos congênitos. Pois é, né? Você já viu aí, começamos com informações relevantes dos nossos repórteres. O impacto do uso de drogas durante uma gestação. O impacto que talvez ele fique para toda a vida naquela criança cuja mãe consumiu drogas nesse período. Como é que isso acontece? Será que é possível reverter esse tipo de situação? Quais são as principais consequências? Hoje, para nos ajudar nessa reflexão, eu recebo aqui no estúdio o Leonardo Lessa Telles. Ele que é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está aqui conosco. Muitíssimo obrigada. Agradeço a oportunidade. Perfeito, né? Um tema que hoje ele se torna mais relevante do que em qualquer época, né? Está na pauta do dia, a incidência, a prevalência de gestantes, mulheres e de pessoas consumindo substâncias, né? Lícitas e ilícitas, né? Lícitas e ilícitas. Eu acho que isso também é um ponto importante da gente. Quando a gente fala drogas, a gente também pode falar de medicação, né? Exatamente. Isso aí que a gente vai já já aprofundar. Muitíssimo obrigada mesmo por alocar tempo para debater com a gente. Ok, eu que agradeço. Tá bom? Também conosco o Robson Imbruise. O Robson, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é também especialista em Neonatologia e Endocrinologia Pediátrica. Portanto, aí, cheio de moral. Vou rolar com a gente, nos ajudar na reflexão desse tema. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Celeste, pela oportunidade de estar aqui para a gente poder debater sobre o tema, esclarecer para o público, é um assunto tão importante, tão polêmico e tão atual, mais do que nunca. Agradeço muito a oportunidade. Obrigada mesmo por vocês estarem aqui. É assim, às vezes até comovente, quando a gente começa a ver uma geração de mulheres, meninas, cada vez mais jovens, né, tendo bebês aí, não só nos impacta mais as meninas de rua, mas sempre grávidas, aquela barriga enorme, o neném nasce, meninas envolvidas com drogas. E a gente sabe que talvez isso seja uma condenação, tanto para essa mãe, quanto para essa criança, né. Vocês são especialistas, estudiosos desse assunto. Antes da gente entrar propriamente nessa questão, como é que vocês veem esse cenário hoje é da questão do impacto das drogas em bebês, né, na questão da criança neonatal? É um problema, acho que não só de saúde, né, é um problema social importante, né. Tanto que a abordagem dessa questão, ela envolve atores que não são só médicos, né. Existe uma necessidade de uma intervenção multidisciplinar, em diversas áreas, não só saúde, mas própria educação, assistência social, quer dizer, não é uma doença, é um transtorno, né. Às vezes a doença é uma manifestação que você identifica a causa, um germe, um elemento que provoque a doença, você vai lá, passa um remédio e aquilo está tratado. Uma dependência química, as coisas não são tão simples assim, né. Então, remediar, quer dizer, passar uma medicação ou eventualmente tratar do ponto de vista exclusivamente médico, é reduzir o problema a uma questão que é muito mais complexa do que isso. Sem dúvida. Tanto que hoje a forma como a gente aborda o problema é muito mais extenso, vamos dizer, do que numa simples unidade de saúde. O médico, claro, tem o seu papel dentro dessa equipe que acompanha, mas cada vez mais a gente entende que a presença de outros atores nessa abordagem é essencial. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque são, muitas vezes, pessoas empurradas por questões sociais. Questões sociais. Eu concordo plenamente com o Leonardo. Eu acho que o panorama brasileiro, que isso é até mundial, acontece da seguinte forma. você tem uma juventude, uma adolescência que está naquela fase de experimentação, de descoberta, né, e se depara adiante, às vezes, até da facilidade de encontrar o entorpecente, até porque muitas drogas são lícitas, não são, vamos dizer assim, condenáveis, né. Então, a facilidade de acesso é enorme e vou misturar essa questão da descoberta com a descoberta do sexo, a descoberta das drogas e a descoberta de várias outras situações e acaba você mesclando tudo isso numa situação única. Ou seja, agora eu estou grávida e usando drogas, usando algum tipo de entorpecente. e como o Leonardo falou, ele falou certíssimo, nós como médicos, nós não temos um papel muito importante, com certeza, mas eu acho que essa educação, ela é muito mais básica, ela tem que ser proveniente de um nível muito mais básico mesmo, mas no início, na infância, já na escola, em casa, isso tem que ser uma coisa muito bem difundida. Porque a paciência chega para a gente já, muitas vezes, já com o quadro sem remediação. E é isso que a gente não quer que aconteça. A gente quer poder intervir de alguma forma educativa, justamente para que se evite o problema. Você está falando de educação e é fato, e a gente sabe que a educação, ela começa na família, mas hoje a gente tem uma, vive, e a gente não pode negar, uma certa desestrutura familiar, modelos familiares, famílias quebradas, às vezes as pessoas, sem esse elo familiar forte, eu fico pensando que mais do que nunca a importância de se ter esse tipo de educação, educação sexual mesmo. E quando eu falo educação sexual, eu estou falando de todos os impactos, inclusive disso, gravidez, consequências da gravidez, tudo isso na escola, na escola, tendo que ter uma preocupação do governo aí, nesse sentido de provocação, de... Que tipo de diferença vocês acham que isso pode fazer se a gente começasse a ter um currículo que privilegia... Não dá para a gente, eu acho que, fico me lembrando da minha mãe quando eu era garoto, que falava assim, olha, quando for para a escola, não aceita bala de estranho, não aceita... Porque era uma coisa que se falava, mas hoje a coisa está muito diluída. Então, é muito frequente você na escola ter relatos de adolescentes que apontam, olha, eu vou no recreio e tenho acesso a pessoas que estão, às vezes, fumando maconha dentro da escola. Não é mais um espanto quando a gente ouve isso. Então, tratar o assunto com franqueza, dentro de um contexto onde você possa não só informar, porque muitas vezes a informação solta, ela pode ter um efeito muito mais provocador de curiosidade do que propriamente estruturador. Mas você ter uma informação que seja capaz de estruturar ou de dar uma colocação onde o indivíduo consiga perceber a dimensão do problema, acho que isso faz parte, acho que, de todos os núcleos familiares, escolares, institucionais. Isso a gente deve exercer, eu acho que, plenamente. Uma coisa que é muito interessante no que diz respeito à informação de adolescentes, e a gente percebe isso claramente, porque esses adolescentes, eles vêm nos procurar dentro da minha seara, que é a psiquiatria em unidades que a gente chama de CAPS, que são Centros de Atenção Psicossocial, que tem algumas dinâmicas que os adolescentes, eles apontam os próprios caminhos por onde a gente deve traçar para tentar ajudá-los, quer dizer, não tem uma fórmula, quero dizer que não tem um roteiro já pré-determinado. A gente tem que ter alguma flexibilidade clínica para conseguir acompanhar o problema que está surgindo e que está sendo entendido, quer dizer, na medida em que ele está aparecendo. Quer dizer, não dá para a gente ficar preso ao livro como se isso fosse dar conta do que está acontecendo. E eu fico achando, desculpa, sem querer interromper a sua linha de raciocínio, mas eu fico pensando e considero que esse é um caminho maravilhoso, é um caminho excelente, porque o conhecimento, ele é dinâmico. Sem dúvida. Ele é absolutamente dinâmico e a gente tem um mundo que está em movimento, que ele está mudando a cada momento, né? E a gente poder atentar para esse movimento, a gente ficar ligado nessas mudanças, a gente incorporar ao conhecimento científico estabelecido esses inputs dessa juventude que chega, despreste atenção nisso, eu acho que é enriquecedor e pode permitir a gente chegar lá com muito mais consistência, né? Sem dúvida, acho que a educação é a palavra-chave aqui para o programa de hoje. Informação. A informação hoje, ela se prolifera com uma velocidade absurda, ela se dissemina e você tem que saber muito bem filtrar o que é a boa informação, o que é a má informação e nesse ponto está aí então a família, a escola e várias outras esferas até da nossa sociedade onde você pode adquirir de forma correta esse tipo de conhecimento. Perfeito. Aqui a gente joga com o tempo, o tempo todo, né? Então eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha técnica, vou para o intervalo. E eu queria voltar com vocês agora entrando direto no problema que nos faz debater hoje. Aliás, não, deixa eu tirar essa frase porque tudo que nós falamos aqui tem a ver diretamente com o problema que a gente está falando, né? Informação, conhecimento, educação, suporte familiar, escolar, tudo tem a ver. Então eu mesmo me corrijo porque falei besteira, né? Mas para a gente começar a falar tecnicamente da questão do impacto das drogas, lícitas ou ilícitas, durante a gestação, né? Quais são as consequências? Vocês vão falar um pouquinho e chamar a atenção para essa questão das drogas lícitas que estão aí e muitas vezes elas são extremamente viciantes também, né? E talvez quebrar um pouquinho o mito de que só a gente, as meninas mais pobres é que acabam se envolvendo com esse tipo de situação. Mas a chamada de atenção, ela é para todo o público, né? Droga e gravidez não combinam. Aliás, droga não combina com nada, muito menos com gravidez. Mas aí é bem mais sério, né? Quando ela acontece na gravidez. Intervalo, vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim